E neste fim de semana, o partagem Shopping Mossoró voltou a ser ponto itinerante de vacinação contra a covid e a movimentação foi boa por lá. A parceria entre o shopping e a prefeitura vem acontecendo desde o mês de dezembro. A ideia dos pontos itinerantes é ampliar a cobertura vacinal. A vacinação aconteceu no sábado e no domingo. O município tenta facilitar o acesso à população onde tem esse maior fluxo de pessoas. É um público que ainda não tomou sua primeira dose, buscar se proteger. Aquele que está com a segunda dose em atraso ou a dose reforço também, na mesma situação, buscar o quanto antes a proteção, porque ainda estamos nessa pandemia e também com a epidemia, no caso já da influência. Uma das ideias dos pontos itinerantes da vacinação contra a covid-19 é tentar aproximar ainda mais a população da imunização. E o que a gente consegue perceber é que neste momento, com o aumento do número de casos e até mesmo a preocupação com a gripe, a população tem procurado mais a vacina. Inclusive pessoas que ainda não tomaram a primeira dose ou aquelas que estão buscando a dose de reforço. Quem garantiu a segunda dose ou a dose de reforço também aproveitou para tomar a vacina contra a influência e fez um convite à população. As pessoas que não tomaram a primeira, nem a segunda, nem a gripe, venham tomar porque é uma questão de responsabilidade sua que os demais que estão ao seu redor. Agora é só esperar a terceira dose então. Se Deus quiser a terceira dose e rezar, que é o melhor prêmio da gente, a gente se encontra a saúde. Para todo mundo ter saúde e para que possa progredir mais à frente, essa pandemia, essa covid sair das nossas vidas, a gente poder ter paz espiritual, paz mental e fisicamente também. Depois dos dois últimos anos que a gente viveu, né, então é muito significativo, até porque ver se a gente consegue retomar as atividades normalmente como já era para ter acontecido. Tomei também a influência e aí dá uma tranquilidade melhor para a gente seguir trabalhando, seguir lutando. Durante a semana, a vacinação seguirá nas unidades básicas de saúde. Mais pontos extras deixarão disponíveis. Nas unidades básicas de saúde, o horário habitual das unidades, para a população estar atenta, de 7 às 11, das 13 às 17 horas. Temos três unidades básicas de saúde, na qual temos o horário estendido, não fecha para o almoço, que é o BS Raimundo René, lá no Boa Vista, o BS Chico Porto, no caso ali no aeroporto, e também temos a UBS Enfermeira Conchita Cialene, lá no Abolição 2. Além disso, nós vamos estar também durante essa semana com um ponto já confirmado itinerante, que é lá na 8ª Rosado Mall, das 12 às 20 horas de segunda a sexta. Temos um ponto também confirmado no Atacadão, na quinta-feira, das 8 às 16 horas. E no decorrer da semana, vamos estar divulgando outros pontos de vacinação, para que a população, o quanto antes, busque a vacinação.